Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Como vocês viram no título do vídeo, eu voltei a vender cacau show. Sim, gente, voltei a vender cacau show. Eu vou falar rapidão, porque eu já falei isso em vários outros vídeos, mas antes de eu abrir a loja, eu já vendia cacau show, eu trabalhava fora, né? Eu trabalhava em outro lugar, CLT, assim, normal, digamos assim. E aí eu levava pra vender nesse lugar, então eu carregava a bolsa, levava a bombom lá dentro e aí eu vendia pra caramba no meu serviço. Então já fica aqui uma dica, se você ainda trabalha fora, fica aí essa dica maravilhosa, levar pra vender no serviço, você vende muito, principalmente depois do almoço, daquela vontade de comer um docinho, vendia horrores, horrores mesmo, tá? Enfim, e aí eu já vendia. Quando eu abri a loja, tinha cacau show aqui, inclusive tem vídeos aqui no canal mostrando pra vocês pedido da cacau show lá no comecinho, nos primórdios do canal, se você procurar aí, você acha. Eu tô mega diferente, é muito engraçado. Essa é uma das partes boas de você, quer dizer, uma das, né, partes boas de você gravar um pouco mais da sua vida, né, por mais que a minha vida é profissional, pra que depois você pode acompanhar essa trajetória, ver as mudanças, assim, é bem bacana. É, enfim, né, nada a ver com o assunto. Eu voltei a vender, na época eu parei de vender, por quê? Primeiro, eu não tinha ar-condicionado na loja, e aqui na minha cidade é muito quente, e aí derretia tudo, aí era um negócio. E, segundo, que eu comia demais, eu não tinha controle nenhum, eu comia descontroladamente, e aí eu acabava que não vendia, porque tudo que eu comprava eu comia. Então eu resolvi parar de vender na época, eu falei, não, chega, eu vou parar de vender, beleza. Quando foi? E aí, isso foi, eu abri a loja final de 2019, se eu não me engano, eu ainda vendia até o meio de 2020, eu ainda pegava algumas coisas, e nunca mais, beleza, passou. Ano passado, eu fiquei com muita vontade de voltar a vender no Natal, eu falei, cara, panetone vai vender pra caramba e tal, eu fiquei com muita vontade de voltar a vender, mas eu tava naquela, não é indecisão, não é insegurança, incerteza se eu ia continuar trabalhando ou não, porque, pra quem não sabe, eu tava grávida, né, eu ganhei meu bebê final de dezembro, eu ganhei dia 29 de dezembro, então eu tava toda naquela incerteza se eu ia ganhar antes do Natal ou não. Então, eu falei, cara, vai que eu invisto em panetone pra caramba, e acaba não vendendo porque eu ganho meu bebê, e aí eu tenho que fechar a loja, enfim, várias coisas passaram pela minha cabeça, então eu resolvi não pegar, e aí esse ano, assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente pra Páscoa, né, eu já falei pra vocês que eu sou assim, eu não posso ver uma oportunidade lista de ganhar dinheiro, que eu já tô lá, entendeu? E por que não ganhar dinheiro com a Páscoa também, né, não é porque a gente trabalha só com cosméticos, que a gente não pode trabalhar com outras marcas, vender outras coisas, aproveitar outras datas comemorativas, então eu resolvi trabalhar na Páscoa agora também. Vai ser bem bacana compartilhar isso com vocês, porque eu vou passar todas as dicas e as estratégias pra vocês também, de como eu vou fazer pra vender mais nessa época do ano, vai ser a primeira vez que eu vou trabalhar com a Páscoa, então também vai ser legal pra compartilhar com vocês essas experiências, e eu já peço pra vocês também deixarem aqui embaixo algumas experiências de vocês, pra gente compartilhar sobre isso, vocês me ajudarem também, tá? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês o kit inicial, eu já gravei um vídeo mostrando pra vocês o pedido inicial, o que eu pedi e algumas estratégias que eu vou utilizar pra vender também, eu não sei se vai antes ou depois desse vídeo, eu ainda vou ver certinho como é que vai ficar a ordem, mas então se você tá assistindo esse vídeo e ainda não assistiu o vídeo de pedido inicial, dá uma olhada aqui no canal pra ver se eu já soltei, se eu não soltei eu vou soltar logo em seguida, tá? Beleza. Então eu vou mostrar pra vocês, eu fiz o pedido inicial, e eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando quais dúvidas vocês tinham sobre Cacau Show. Foram muitas e muitas e muitas e muitas e muitas perguntas, daí eu falei assim, não, é melhor eu gravar um vídeo, porque se eu fosse responder todo mundo lá na caixinha de perguntas ia ficar muito inviável, então eu falei, não, eu vou gravar um vídeo mostrando o kit inicial, respondendo algumas dúvidas, e é legal que fica um vídeo aqui também que pode ajudar outras pessoas, né, que às vezes quer começar a vender e tá meio perdido. Bom, vou começar a mostrar pra vocês o kit inicial, o que que vem, e depois eu respondo. Eu anotei aqui, eu não anotei todas as perguntas porque seria impossível, mas eu anotei assim, no geral, o que as pessoas mais perguntaram, tá? Então eu comprei sacola, sim, agora tem que comprar sacola. Quando eu vendia lá, antes não precisava comprar, mas enfim, agora precisa. Daí eu comprei 10 dessa média, ó, essa é a média, mas eu achei o preço muito bom, essa daqui custa 1,20, eu achei o preço ótimo, se você for comparar, tipo, da Natura, essas outras são bem mais caras, então, ó, 1,20, essa é pequena, e eu peguei 10 dessa, que ela é bem maior, ó, essa é a GG, ela tava 1,40, então também é um preço muito bom, e eu comprei 10 pra colocar os ovos mais grandes, que eu comprei, mais grandes não, maiores, desculpa o meu português, é, os ovos maiores, que eu comprei. O kit inicial, quando você vai fazer o pedido, ele custa 200 reais, tá, então quando você vai lá pra começar o, o, a revender, você vai numa loja, se cadastra, e aí você tem que comprar o kit inicial, que custa 200 reais, mas esse kit inicial, ele é bem legal, porque ele vem com um produto muito útil, que é a bolsa da Cacau Show, que inclusive, quem me acompanha no Instagram, mais tempo, era a bolsa que meu esposo queria usar, de bolsa maternidade, que eu tenho a bolsa até hoje, né, de quando eu vendia lá. Então ó, vem uma plaquinha, aqui tem revendedor Cacau Show, que eu vou colocar na porta da loja, pra chamar atenção agora pra Páscoa, eu quero muito mandar fazer um banner, pra colocar bem grande, assim, falando que aqui tem Cacau Show, vamos ver se vai dar certo, se vai dar tempo também, né, porque às vezes a gráfica não dá tempo de fazer, enfim, quero muito fazer, isso, vem um talão de pedidos, ó, que é bem bonitinho, ele é destacável, assim ó, tem algumas coisas aqui bem legais, então se você trabalhar com encomenda, né, fica bem bacana, vem o gelox, vem quatro gelox, isso daqui é o seguinte, você deixa no congelador, e ele vai congelar, né, tem um gel aqui dentro, e ele vai congelar, esse gelox, você coloca dentro da bolsa, pra colocar o chocolate lá dentro também, pra eles não derreterem, então por exemplo, quando eu trabalhava fora, que eu levava a bolsa, eu andava com a bolsa todos os dias, eu deixava isso aqui, né, no congelador, gelava, eu colocava dentro da bolsa, colocava o chocolate na bolsa, e ia pro meu trabalho, e aí quando eu voltava, ainda tava tudo bem, os chocolates ainda estavam resfriados, tudo mais, e tem a bolsa, que é uma bolsa bem bonita, ela é diferente da bolsa que eu tinha antes, nossa, ela é bem maior, ela é uma bolsa térmica, ela é, nossa, ela é bem grande, ó, bem grande mesmo, e aqui, ó, ela é térmica, e aí tá vendo esses bolsos, aqui nesses bolsos, que você coloca, esse gelox, aqui, é gelox, acho que chama esse negócio aqui, você coloca aqui, ó, e aí isso aqui, mantém os chocolates resfriados, aqui dentro, tá, e quando eu tinha, antes quando eu vendia já aqui na loja, eu também fazia isso, os chocolates ficavam pra fora, né, durante o dia, aí eu deixava isso aqui no congelador, à noite colocava aqui, guardava todos os produtos aqui dentro, pros bombons dá super certo, só que, por exemplo, os tabletes, eles, porque esse aqui, é, quando congela, depois solta uma aguinha, por mais que fique nesse negócio aqui, ele, sua, sabe, quando sua, negócio congelado, e aí molhava os tabletes, e aí, ficava aquele papelão molhado, enfim, por isso que eu parei de vender, porque foi me irritando essas coisas, entendeu? Mas assim, eu poderia ter continuado, é que na época eu resolvi parar de vender mesmo, porque como eu disse, eu tava comendo muito, e eu queria dar uma segurada, enfim, é, mas ó, bem bonita, bem bonita, então, todo, esse kit todo, custa 200 reais, eu acho que vale muito a pena, pela bolsa, claro, que se viesse alguns produtos, seria bem melhor, né, tipo, já uns chocolates aí, pra gente ir vender, mas, ainda é um preço ok, tá? Ainda é um preço ok. Bom, então eu vou responder agora algumas dúvidas de vocês, deixa eu guardar essas coisas aqui, eu vou responder algumas dúvidas de vocês, que possam surgir aí, que possam surgir não, que vocês me deixaram lá no Instagram, vou tentar responder tudo, mas se ainda assim ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que se eu não responder, sempre tem gente que ajuda e responde aí, é, colegas lindas e maravilhosas que podem te ajudar, tá? Então, olha só, é, tem duas perguntas que eu já respondi no outro vídeo, então eu não vou responder nesse, pra não ficar muito repetitivo, mas é, como ganhar mais dinheiro, e se eu vou vender pelo mesmo preço da loja? Isso eu respondi no outro vídeo, então, é, assista lá, porque eu falei bem certinho, mas só pra resumir, eu vou vender sim pelo mesmo preço da loja, porque aqui na minha cidade tem muita loja da Cacau Show, então assim, eu tenho que vender pelo mesmo preço, e a estratégia pra ganhar mais, é você agregar valor no produto, colocando em cestas, kits, colocando laço, colocando em embalagens bonitas, e aí você consegue ter uma boa margem de lucro a mais, tá? Mas eu falei bem detalhado sobre essas estratégias, lá nesse outro vídeo, que eu mostro pra vocês o pedido, tá? Falando sobre a marca, Cacau Show, começou a trabalhar com venda direta, e a comissão é de 15%, sim, 15%, é ridículo? É ridículo. Mas, diferente do Boticário, que é só 15%, por exemplo, a Cacau Show, te dá um bônus de 10% do que você comprar no mês, no próximo mês. Então, por exemplo, esse meu primeiro pedido que eu fiz agora, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ele deu R$1.709,30 no total. Ah, teve essa pergunta também, o preço, é o mesmo preço da loja? Sim, você vai na loja, então, por exemplo, esse produto aqui na loja custa R$24,90, lá na prateleira, eu pago em cima desse valor, do preço da prateleira, R$24,90, tá? Então, eu separei tudo que eu queria, deu esse total, de R$1.790,30, aí tirou o desconto de 15%, né, ficou R$273,90, e aí eu paguei R$1.518,40. Então, esse foi o valor que eu paguei, valor final, R$1.518,40, R$1.516,40, desculpa. Então, no próximo mês, eu tenho 10% em cima desse valor de R$1.516,40, de desconto na minha primeira compra. Então, no próximo mês, não é na próxima compra, é no próximo mês, quando eu fizer um pedido, além dos meus 15% de desconto, eu vou ter mais R$151,00 de desconto, entende? Que é esses 10% que eu comprei. É cumulativo nas compras do mês, então, digamos que eu vou lá, faço mais uma compra esse mês, e no total eu gasto R$3.000,00. Mês que vem, eu tenho R$300,00 de desconto, de bônus, além dos 15% de comissão que eu tenho vendendo a marca. Deu pra entender? Então, isso é bem legal, porque na próxima compra, na próxima compra do primeiro mês, na primeira compra do próximo mês, você vai ter esse bônus de 10%, então, fica um preço mais legal, sabe? Então, isso é bem bacana, tá? Então, essa é a comissão. O valor mínimo, o pedido mínimo, é R$150,00, tá? É claro que no primeiro pedido vai ser mais caro, porque você tem que comprar o pedido inicial, que é de R$200,00, mas aí, por exemplo, eu fiz esse pedido, se eu quiser ir lá na loja e fizer um pedido de R$100,00, eu posso, mas não vai me dar o desconto. Pra me dar o desconto, tem que ser no mínimo R$150,00, tá? Pagamento à vista, ou eles fazem o boleto. Ah, Cacau Show, não é, desculpa, como a consultoria, que te dá boleto, pra pagar a prazo, parcelar, blá, 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 blá. Tá? Você vai numa loja, numa loja normal, não é uma franquia específica pra revendedores, não. Você vai em uma loja tradicional, a loja que você se cadastrou, e aí lá você vai comprar. Então, lá pra você comprar, você tem que comprar à vista. Então, ou você compra à vista, ou no cartão de crédito, no cartão de débito, enfim, mas eles não fazem boleto pra você pagar depois. Eu parcelei a minha compra em três vezes no cartão de crédito, tá? Só posso fazer retirada em uma loja? Sim, você só pode fazer retirada na loja que você se cadastrou. Então, por exemplo, eu me cadastrei lá na loja X. Se eu tô passando em frente a uma loja Y e quero comprar um bombom, ou eu compro os 150 reais pra dar o valor mínimo, eu não posso. Eles não vão me dar o desconto de revendedora. Eu só tenho o desconto de revendedora na loja que eu fiz o cadastro, tá? Infelizmente, né? Eu gostaria que fosse diferente porque como aqui na minha cidade tem muita loja, eu teria muitas opções caso em alguma loja não tivesse um produto ou outro, né? Mas, enfim, não é assim. A gente só tem o desconto e a gente só pode fazer a retirada com o desconto na loja em que a gente se cadastrou, tá? Então, você tem essa... essa coisinha. Eles não entregam, então, tipo assim, não é igual a consultoria que você vai no aplicativo, faz o pedido e eles entregam na sua casa. Você tem que retirar em alguma loja que você se cadastrou. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você se cadastrar na Cacau Show. Não tem programa de indicação, tá? A gente não ganha nada indicando. Infelizmente, bem que eu queria que se eu ganhasse um bombom por cada pessoa que eu indicasse, seria maravilhoso, né? Mas, enfim, eles não têm nenhum programa de indicação, mas eu vou deixar o link aqui. Ah, se você cadastrar alguém na mesma loja que a sua, tem alguma premiação. Não sei qual, mas tem, tá? Então, se você for aqui de Campo Grande, se cadastra na loja do Comper em T&H. Que aí você, eu já ganhei alguma coisa aí, fala que você veio através de mim. É, brincadeira, eu nem sei qual que é o prêmio, eu tento aqui ver isso mesmo. E... Na loja que eu tava falando, tá, você pode fazer retirada na loja. Ah, tá, eu vou deixar o link pra vocês aqui, tá? Na descrição do vídeo. E aí lá, se eu não me engano, lá você seleciona a loja que você quer revender. Agora, se você não quer se cadastrar no site, é só você ir na loja e falar que você quer ser revendedora. Então, por exemplo, eu fui lá na loja, não fiz cadastro no site, não fiz nada. Eu fui lá na loja e falei assim, olha, eu quero ser revendedora. Eu já fui em 2019, mas eu acho que meu cadastro já tá inativo e tal, eu quero fazer novamente. Daí ela olhou lá, ela falou, ah, realmente, já tá inativo, vamos reativar aqui, não sei o quê. E aí, mas eu tive que me cadastrar de novo, comprar kit inicial de novo, pra poder, é... vender, tá? Uma outra pergunta que fizeram bastante também é se precisa de CLPJ. Não, você se cadastra no seu CPF mesmo, normal. Não precisa ter CLPJ pra começar a revender, tá? Então, gente, é isso. De uma maneira bem resumida, eu respondi as dúvidas de vocês, a maioria das dúvidas que vocês deixaram lá no Instagram. E, de novo, se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui que a gente se ajuda, tá? Eu tô muito animada com o Recall Show, se Deus quiser, vai dar muito certo, vão ter muitas vendas e eu tô muito feliz também de poder pensar em coisas diferentes e trazer novidades pra vocês também, que eu acho que vai ser muito legal, tá bom? Agora, eu vou ver se eu acho ursinho de pelúcia meio urgente assim, porque eu quero um ursinho de pelúcia de coração, não, de coelhinho, pra montar alguns kitzinhos e eu vou ver se eu acho aí com uma certa urgência pra eu conseguir montar alguns kits e mostrar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus, tchau!